Em todo lugar, você ouve falar sobre os cuidados de higiene e limpeza para combater o coronavírus, como lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. Mas você já reparou que poucas pessoas falam como manter a saúde emocional nesse período? Água e sabão protegem das infecções exteriores, mas se você conseguir se manter mentalmente sadio, sua imunidade vai aumentar. O contrário disso também é verdadeiro. Se você não manter a sua saúde mental, a sua imunidade vai diminuir. Imagine as pessoas que têm o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, que muitas vezes já apresentam comportamentos repetitivos de lavar as mãos constantemente e limpar maçanetas. Essas pessoas, nesse período, estão fazendo isso ainda mais. Aparentemente, isso pode ser até bom, mas é um problema para essas pessoas, porque isso impede elas de realizar outras tarefas bem mais simples. Você tem que manter a sua saúde mental. Mas como? Faça a sua parte da higiene e da limpeza. Mas você está em casa, você não precisa de 5 e 5 minutos lavar as suas mãos, porque você não teve contato com ninguém. Lave na hora do café, do almoço, do jantar, ou quando você tiver que usar o banheiro. Você tem que mudar a sua rotina para não ficar com os costumes de quem tem TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Porque isso vai te impedir de realizar atividades mais simples, vai aumentar a sua ansiedade e vai diminuir a sua imunidade. É hora de cuidar da sua saúde emocional. Eu me chamo Djalma Rocha e esse foi o Minuto Combatendo a Ansiedade de hoje. Até amanhã! Tchau, tchau!